Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo de hoje é sobre você que quer divulgar no Google Ads. Você que precisa divulgar produtos, serviços ou vídeos, de qualquer forma, o Google Ads é uma forma bem bacana para você estar divulgando esses serviços. Eu vou mostrar para você hoje um vídeo específico para você que tem canal no YouTube e quer saber como divulgar o seu canal no YouTube no Google Ads. Beleza? Vamos lá para a tela então que eu vou mostrar para você como você faz para divulgar seus vídeos no Google Ads ou Google AdWords, como era chamado. Vamos lá, vou para a tela que eu vou mostrar como é que funciona. Bom, aqui na tela, pessoal, eu estou com o meu Google Ads aberto aqui. Estou vendo aqui uns vídeos que eu coloquei aqui. Para você acessar o Google Ads, pessoal, você vai ter que colocar Google assim. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aí na descrição do vídeo vai estar aí o link do Google Ads para você acessar e criar a sua conta. É bem simplesinho, tá? Vai ter lá criar conta, então bem fácil, você clica lá e cria uma conta. Basta ter uma conta de e-mail. Então assim, você criou uma conta, então você vai vir aí e vai criar, vai vir aqui em criar uma campanha. Eu vou voltar aqui, eu já estou aqui nos vídeos. Você vai vir aqui, vou voltar aqui para mostrar como é a parte inicial aqui. É claro que tem toda uma configuração, né, pessoal? Você vai ter que escolher ali o valor que você quer pagar por clique ou visualização e tudo mais, né? Mas o intuito do vídeo hoje é como que você faz para você adicionar um vídeo no Google Ads para divulgar ele, para estar aparecendo lá no Google, para que as pessoas possam assistir, para ajudar na sua divulgação. Então aqui, ó, vai aparecer essa janela aqui, né, no modelo novo do Google Ads. Você vai clicar em campanhas, né, vai aqui, é campanha, esse simbolozinho azulzinho aqui para você clicar aqui e criar uma campanha. Então quando você clicar aqui, você vai ser direcionado para colocar um nome, criar um nome e colocar o que você quer divulgar ali. Bom, eu já tenho aqui um teste do YouTube aqui, que é uma campanha que eu criei, para colocar alguns videozinhos. Eu coloquei aqui um orçamento diário, né, que é de R$10,00 por dia, né, mas isso é você que escolhe o valor que você quer disponibilizar para divulgação, tipo de vídeo, conta qualificada e tal, né. Então aqui vão clicar. Sempre importante quando você for criar uma campanha lá e for criar ali, prestar bem atenção em cada passo aí que você está colocando. Agora estou aqui nos meus vídeos, alguns vídeos que eu coloquei, e eu vou mostrar para você aqui, bom, aqui dentro da conta já, aqui em anúncios e extensões, aqui são os anúncios que eu criei. Você quer ver aqui em campanha, né, lá em campanha, que eu mostrei antes, anterior, tinha esse símbolozinho aqui de mais que estava escrito para criar uma campanha, aqui também tinha campanha. Agora nós estamos aqui para criar anúncio. Então aqui dentro nós vamos criar um anúncio. Então vamos lá, vamos clicar aqui no maisinho. E agora a gente vai criar um anúncio. Vou mostrar como que você faz para criar o anúncio que você vai querer divulgar aí depois. Aí eu estou aqui com o meu render block aqui para ele não deixar propagandas abrir, então eu vou dar um pause nele aqui para poder abrir. O Google Ads não funciona com bloqueios de anúncio ativado. Tem que desativar então aqui. Bom, eu já vou pegando aqui o link, que eu vou pegar o link do vídeo que eu vou divulgar. Só esperar aqui. Você vai copiar o link do vídeo teu, que você vai querer divulgar. Aqui em Cria um anúncio de vídeo, você vai... Aqui já está escrito aqui, procure um vídeo ou cole a URL. Então você vai colocar ali a URL, ele já puxa automático o vídeo. Então eu vou divulgar um vídeo aqui, que é como ter o seu avatar, aqui para compartilhar com seus amigos. Vídeozinho bem bacana, se você quiser. Eu vou deixar na descrição também aqui. Descrição não, vou deixar no card aqui para você estar assistindo esse vídeo, que é bem bacana. Tá. O formato de anúncio, quando eu criei a campanha lá, eu escolhi o formato de anúncio Discovery. Discovery é aquele anúnciozinho, como está aqui no modelo, aqui do lado direito, que aparece aqui com o título aqui, nos cantinhos direitos do YouTube, lá como sugestão para que as pessoas assistam seus vídeos. Tá. Então aqui, daí, é claro, tem outros tipos de vídeo aqui, né? Por exemplo, esse aqui é um in-stream, que é aquele que fica passando lá, ou pular nos vídeos, quando está passando nos vídeos, ele aparece lá, tantos segundos lá. Então aqui tem, né, a miniatura, que você vai querer adicionar, o título. Então eu vou copiar aqui, então, o título do vídeo, né? Eu vou pegar o título do vídeo, vou copiar ele, vou colar aqui. Opa. Tá aqui. Bom, lembrando, pessoal, que é o seguinte, as letras, só a primeira, pode ser com letra maiúscula, o restante tem que ser tudo com letra minúscula para que o Google aprove esse teu post. Então aqui, como ter seu avatar para compartilhar com amigos e redes sociais. Beleza? Então aqui na descrição, vamos colocar o que nós podíamos colocar aqui. assista o vídeo e saiba como. E aqui, podemos colocar se inscreva no canal. O nome do anúncio pode ser o mesmo, né? Então dá para nós copiar aqui ou de cima e colocar aqui embaixo. Beleza? lembrando, a primeira letra pode ser maiúscula para você criar teu anúncio, o restante tem que ser tudo minúsculo para ser aprovado, tá? Então aqui, salvar e continuar, você verifica se está tudo certinho, beleza? Salvar e continuar. Vamos ver. Vamos conferir agora aqui se deu certo. Está abrindo aqui, vamos lá no último vídeo. não apareceu aqui, vamos ver onde é que está. Ele não apareceu, vamos atualizar aí para ver se vai aparecer. não apareceu ainda, talvez porque está aqui, se não aparecer o vídeo, porque está configurado para aparecer 10 vídeos nessa minha aba aqui. Então aqui, vamos aumentar aqui para aparecer 30. Então agora ele tem que estar aparecendo. Vamos ver aqui, aqui, então aqui está o vídeo, o vídeozinho que eu publiquei, né? Foi para revisão, logo o pessoal aí do Google vão estar avaliando esse vídeo e ele vai estar depois aparecendo como aprovado. Também como pode estar aparecendo como reprovado e aí você tem que ver aqui as leis, por que que esse vídeo não foi aprovado e eu vou estar vendo isso depois e aqui também. Os demais estão aprovados, os outros vídeos estão todos aprovados aqui, como podem ver. Então, esse é o vídeo que a gente fez, está em revisão. Por enquanto, então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero ter ajudado, espero que você tenha aprendido aqui como criar um anúncio de vídeo, dos seus vídeos do YouTube para divulgar no Google Ads. Se você gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like aí que me ajuda também a crescer esse canal. E, claro, com certeza eu vou estar criando mais vídeos bacanas cada vez mais para trazer informação e conhecimento para vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.